Isso é batalhado forte, melhor vibe no Brasil Mata essa gana no rio, mata essa mina no rio Só as rimas estilosas e pesadas igual de um fio Mata essa mina no rio, mata essa mina no rio Vem no rio Rô, 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 rô Vem no rio, rô, rô, rô Vem no rio, rô, rô, rô Rô,zet anos atrás, e te dá improvisação Essa mina é fraca, não se enhala ideia Só quer vir na gastação Não entendo, é que eu quero ideia Evoluída com essa mina pequena Por isso que esse é seu fogo Agora eu entendo, porque esse é seu levo Calma, calma, meia mina chata Tu rima pra mim, você é muito cheat Só rima brega, só rima brega Você é uma garota muito chata Uma painzinha brasileira Eu sou humilde, tu não é humilde Tô chata pra caralho Passou um respirei yasô peso Pensando que é gato Mas volta com cara de rato Muito louco ao normal infleço Você não sabe respirá-la Essa MC aqui não, saia em postura, ela só quer se bagulhar Calma, conta o tempo da rima, ei, agora eu sou a gays A preta é reis, pensa em MC, que hoje vai fazer você ser gays Ó, você não entende meu mano, porque você sabe que eu não sei Que você falou que eu não sei respeitar, só que eu chego fazendo direito Você quer falar comigo, porque você sabe, te mato na fita É olho de gado, então é sete e vida Pega na visão, você não entende nada Por isso que eu vou chegando agora, que mando na improvisação Ó, você não entende, porque eu chego pra rimar Eu vou chato com a bacaralha, mas é chato de ganhar Pega a salva, minha vez também amiga Por isso que eu vou chegando, mostrando agora aqui na intriga Quer rimar comigo, mando na improvisação Hoje te dou uma surra, igual fiz no engenhão Só que não, para de se ilusir E agora eu mando a rima, e não vem que não tem Ela falou que é gado, sete e vida Pra ser, sou a sereia MC, matando todas que tu tem Mata todas que eu tenho, porque tu sabe na falta Pode ser sereia, mas a cabo tá da cauda E não pega meu amigo, porque você sabe, eu chego provisando Pode ser cauda, te mato agora aqui te humilhando É, você não me humilha, eu acho que tu não entende Eu sou sereia MC, não preciso de cauda, preciso da minha mente Pelo menos isso, você não pegou Isso aqui é um bagagão Não preciso de cauda, preciso da minha mente Só que confesso do tom Ela não entende que eu chego aqui espanto É sereia, não me canta, não tem canto Mas tu vai pro canto, então pega a divisão Porque você sabe que eu chego agrão Você pode ser sereia, só que essa aqui é igual eu É, sou fraquinha, é gorilão Tá ligado, mano, que agora é sem estresse Eu não quero fazer canto, eu sim canto, boto de canto Quem não prevalece, não Você não prevalece, sua jima é chata Milagoria, tu é muito chata, sua jima é fraca Volta pra casa Quando eu na hora aqui eu mando style free Me manda pro canto, eu volto Porque meu lugar é aqui E não pega meu amigo Porque você sabe que aqui em Brasa A Catarina te estressa Por isso que eu te mato e você vai pra casa Tem, tem, tem Faz muito barulho pro primeiro round É isso Aqui do meu lado sereia Aqui do meu lado pequenina Então Quem gostou da rima da pequenina Faz muito barulho Mas quem gostou da rima da minha amiga sereia Faz muito barulho Pelo padé Pequenina 1 a 0, certo? Jurados em 3 2 1 Pequenina 1 a 0 É isso Solta meu filho Seixas Rapaziadinha, vamos levantar a mão Jogando lá em cima Vamos, vamos, jogando Vamos lá, vamos Ei 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 Vamo, vamo, jogando Vamos lá, passando a vibe Ei Meu que tem salsa Tem drip Tem strike Ei Mata essa filha no trap Ei Mata essa filha no trap O que é um Meu que tem salsa Tem drip Tem strike Ei Mata essa filha no trap Ei Mata essa filha no trap O que é um O que é um Oh 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 Manda pro Charlie agora Porque você sabe que sou espontânea Ela pode ser a sereia Só que ela da lagoa de Araruama Pega visão Pouco tu sabe que eu rimo aqui na drama Pode ser Araruama Só que o Charlie hoje aqui não te ama Pega visão Pouco tu sabe vai pra puta que pariu Ela pode ser sereia Só que veio lá do lago do Chernobyl Porra Pouco tu sabe que eu vou chegando agora de mata Pega rima comigo Só que essa história hoje vai ser aqui o artefato Um Vivo Vivo O Sava pelo Rap Sava saiva pela rua Acorda Levanta levanta a corda Vai a Lua Acorda Mas todo dia e um beijo no meu pai Ele não me abandonou Eu só se vaca nunca mais Tá ligado? É Eu vou demora aqui minha rima Tá ligado mano Você é muito fraca e não colou Agora eu te pergunto กca sereia pra caralho E aí Quantas vidas que você salvou É ых two And E agora eu vou te dizer Ela não salvou em uma guelã Não tira iria dela Porque hoje é sangra Vai morrer Ponto é pra caralho mundo chata Tá ligado que você leva a te matar O genial é passado, hoje é rebanjo E meu fim vai te matar Seu pai pode te apoiar Porque tu sabe na manha Hoje é gana, agora que tu sabe não me ganha Fica rima aqui comigo Não deixa o pai de franja Mas eu tenho a minha mãe Que fez o poder dos dois Agora ouviu uma coincidência Te provo que eu sou sagaz Você não tem, eu tenho mãe E você não tem pai É, mas eu vou mandando a minha rima com você Tá ligado que eu não deixo pra depois Graças a Deus eu tinha um pai foda, Deus levou Mas ele talvez fez pelos dois Você é claro, mano, eu vou chegando aqui Na moral, você não entende Que eu mando no instrumental Tu quer rima aqui comigo Na batida se assemelha Ele pode dar no céu de mata E você faz companhia pra ele Eu já tentei quando ele se foi Só que aí o rap me carregou E deixou essa porra para depois Aí eu vou deixar uma mina saca chegar na batalha Achando que me mata Toda iludida, pescadora falha Depois eu tenho acertado Que eu vou te explicar Pegar visão porque tu sabe aqui que não vai dar Porque você entende que eu cheguei a poesia Também posso ter depressão Mas o povo aqui só compartilho com a alegria Com a alegria que o povo transmite Olha só, esse é meu lema Eu também sou hip hop Poesia também Escrevo poema É, você quer ler? E agora eu te passo a visão Escrevo poema É foda pra caralho Se você parar pra ler Vai ser a sua maior inspiração É isso, rapaziadinha Com muito barulho Pesadona É isso Vamos lá Aqui do meu lado Minha mãe da pequenina E aqui do meu lado Minha amiga serinha Certo? É isso Então vamos lá Descerou 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 Terceiro round É isso É isso É isso, família Com muito barulho Para o terceiro round Rapaziadinha Vamos começar a levantar Vamos 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 de energia, rapaziada Vamos lá Vamos Aqui é a batalha do forte Melhor vibe do Brasil Vamos levantar Vamos, vamos Assim, ó Faz a voz Olha os rest Bata esse cara no pé Bata essa vida no pé O que? O que? Faz a voz Olha o freio Bata essa vida no pé Bata essa vida no pé Ei, ei, ei Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Vem pra escurar Tê a voz Ela quer tentar contra mim Só que sabe que isso vai ser ruim É uma crachada pra mim Eu ganho de você é assim É igual que eu faço o Glowzim Puxa a plateia comigo E o que você vai fazer? Você vai morrer Vai ser o seu pior castigo Eeehhh Oh 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 Foi Black Dudu Black Dudu Black Black Dudu Black Dudu Mais tu agora e seu taranto não tem nenhum Então痛 picture A televisão Você não me entende why Eu vou mandar noütvo Pode ser Que eu vouיתo nessa porra Você sabe que você nunca fez o show Barandou que eu faço show Olha só um por um Essa mina de mão conta sereia deu uma queda muito alta, e foi que ela falou BÁ! 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 Eu me abençoa a troca que ela que eu mando o cune Porque ela entende que eu mando no retrão E penso em que vai pro alto Lá que tudo faz a tua cara no chão E só pega a visão Porque não, nada quer rima comigo Não vou dar intercalada Por isso que você sabe que no frisólio você é uma irmã Olha só, você errou, tá ligado, mano? Tu só fez um pote Minha cara foi no chão várias vezes E essa porra me mantém muito mais forte Porque agora eu te deixei ligado Eu vou te a cara no chão Me torei nas fotos, fiz o meu erro, a porra do aprendizado Pode ser o meu aprendizado Porque você sabe que eu chego a rima aqui pro povo Você caiu várias vezes Então se prepara nessa porra que tu vai cair de novo Olha, porque você sabe que eu chego a juventude Pode ser a altitude Só que a catarina aqui tem a atitude Aí, eu vou cair de novo Cair várias vezes, pra mim não tem estresse Deixa eu cair, deixa eu cair Porque queda, queda, pra caralho Só me fortalece Aí, a volta que vai cair Não quebra a mão, já cair pra caralho Pra não deixar um morrer por MC Pode morrer por MC Porque tu sabe no style free Não sou horagem aqui na batida Sou balão, só preparo pra subir Pode rimar comigo porque você sabe que eu rima aqui pro povo Pode ser balão, só que nessa porra, catarina Você sabe que eu sempre brinco tá com fogo Tem, tem, tem Muito barulho de terceiro roda O que é isso? É isso? Ai, caralho Aí, aqui do meu lado, minha lana pequenina E aqui do meu lado, minha amiga sereia É isso rapazadinha Quem gostou da rima da pequenina Faz muito barulho É isso rapazadinha Mas quem gostou da rima da minha amiga sereia Faz muito barulho E um lado em 3, 2, 1 O tempo é isso Sereia pra final Já fica já